Feliz Natal! Chegou o dia! Queridos amigos e amigas, hoje, trago um tema que toca profundamente meu coração, e estou certo. De que tocará o de vocês também. Feliz Natal! Chegou o dia! O Natal é uma celebração repleta de significado para nós cristãos, é um momento de alegria e gratidão, pois nele recordamos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, ele é a expressão máxima do amor divino pelo mundo, a luz que ilumina as trevas e a esperança que traz a boa nova do Evangelho, ele é o príncipe da paz, estabelecendo seu reino de justiça e paz. Já parou para refletir sobre o verdadeiro significado desta festa tão popular e comercializada? Já? Agradeceu a Deus pelo maior presente que Ele nos deu, seu próprio Filho amado? Neste vídeo, convido você a mergulhar nessas reflexões, renovando sua fé e compromisso com Jesus, juntos, exploraremos algumas passagens bíblicas que revelam a importância do Natal na história da salvação. Iniciemos com a profecia de Isaías 9, 6, escrita aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Essa profecia revela não apenas quem Jesus é, mas também seu propósito, ele é o maravilhoso conselheiro, orientando-nos na vontade de Deus, o Deus forte, detentor de todo poder, o pai da eternidade, garantindo vida eterna, e o príncipe da paz, reconciliando-nos com Deus. Essa profecia cumpre as promessas feitas ao povo de Israel, destacando Jesus como descendente de Davi e o Messias esperado, que libertarem a seu povo da opressão, ele é o Emmanuel, Deus conosco. Passamos agora para Lucas 2, 10 a 11, onde os anjos anunciam aos pastores, não temais, porque eis. Aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo, pois na cidade de Davi-vos, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este anúncio ressalta que o Natal é uma boa nova de grande alegria para todos, judeus e gentios, Jesus veio para ser o Salvador, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e merecendo toda adoração e obediência. João 3, 16 resume o propósito do Natal e o plano de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo destaca o amor incomparável de Deus, oferecendo a salvação a todos, que creem, sem excepção de pessoas, Deus, em sua graça, concede o livre-arbítrio, para escolhermos a vida em Jesus. Avancemos para Mateus 1, 21 ao 23, onde o anjo anuncia a José. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta, eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Este trecho destaca o nome Jesus como significando Deus salva, enfatizando a missão redentora de Jesus, ele nasceu de uma virgem, cumprindo a profecia de Isaías, como sinal da intervenção sobrenatural de Deus. João 1, 14 resume o mistério da encarnação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Este versículo revela que Jesus, a palavra de Deus, tornou-se humano, habitando em nossa história, cultura e realidade. Ele era cheio de graça e verdade, manifestando o amor e a santidade de Deus, sua glória, como filho. Unigênito do Pai, evidencia sua singularidade e divindade. Essas passagens bíblicas oferecem apenas um vislumbre do significado do Natal, encorajo você a explorar mais na Bíblia, onde encontrará as verdades eternas que libertam e transformam, as promessas fiéis que sustentam e consolam, e o caminho, a verdade e a vida em Jesus. Ao concluir este vídeo, estendo-lhe um convite, se ainda não conhece Jesus como seu Salvador. Pessoal, se ainda não recebeu o maior presente de Deus, convido-o a abrir seu coração e aceitar. Jesus como Senhor e Salvador, Ele ama você e deseja oferecer uma vida abundante e eterna, basta crer. Nele, arrepender-se dos pecados e entregar-lhe o controle de sua vida. O Natal vai além de uma celebração anual, que é um lembrete constante do amor divino que transforma. Vidas, que este Natal seja mais do que uma festa externa, mas um encontro pessoal com o Salvador. Que a verdadeira essência do Natal resplandeça em cada coração, trazendo luz, paz e alegria que só Jesus pode oferecer. Que o amor divino manifestado no Natal permeie cada dia, dando significado e propósito. Que a mensagem do Natal seja mais do que uma tradição sazonal, mas uma realidade viva que impacta e transforma, guiando-o numa jornada de fé e alegria duradoura. Que neste Natal, e em todos os dias, você experimente a plenitude do amor divino revelado na manjedoura, esperança, redenção e vida eterna. Que o verdadeiro significado do Natal ecoe em cada parte de sua existência, recordando o presente incomparável de Deus em Jesus Cristo. Que este seja um Natal cheio de reflexão, gratidão e renovação espiritual. Feliz Natal! Senhor Deus, Pai Celestial, nesta ocasião especial, elevamos nossos corações em gratidão e reverência, reconhecendo o verdadeiro significado do Natal, em meio às maravilhas e mistérios de sua palavra, queremos dedicar este momento como uma oração sincera, Pai, agradecemos profundamente pelo dom inestimável do nascimento de Jesus Cristo, seu Filho amado, que se fez carne e habitou entre nós, é a expressão suprema do seu amor por toda a humanidade. Neste Natal, que possamos mergulhar nas profundezas desse amor e compreender a grandiosidade do sacrifício feito por nós, ao refletirmos sobre as verdades divinas que envolvem o Natal, compreendemos que Jesus é nosso maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai, da Eternidade e Príncipe da Paz, que sua orientação, poder, garantia de vida eterna e paz, permeia em nossas vidas diariamente, Pai, agradecemos pela mensagem celestial, proclamada pelos anjos aos pastores, trazendo, boas novas de grande alegria, Jesus, o Salvador. Amém.